Isso é o que resta de um estacionamento de motorhome após o furacão Irma. Minha casa foi destruída aqui mesmo, meu motorhome. Estamos tentando trazer de forma emergencial novos trailers para poder colocar de pé tudo novamente. Onde antes havia 106 trailers, agora há um monte de entulho em Isla Morada, no arquipélago Florida Keys. A destruição ficou visível quando as autoridades abriram o caminho para os moradores de Isla Morada, removendo os escombros, as árvores caídas e os barcos afundados. De acordo com os moradores, 75% das casas foram destruídas por Irma, cujo olho atingiu as ilhas no domingo pela manhã. O arquipélago é formado por recifes que se estendem por 180 quilômetros ao sul do estado, um paraíso para os amantes dos esportes aquáticos, e estão ligados por 42 pontes sobre o mar. O furacão Irma matou pelo menos 12 pessoas na Flórida.